Essa é a situação aqui na entrada de Santa Luzia, acesso de quem vem da rodovia 381, entrando para Santa Luzia. O córrego que se aproxima aqui do Rio das Velhas, já cobriu a pista e não há possibilidade de passagem em nenhum dos sentidos. Totalmente fechado aqui o acesso a Santa Luzia, de quem vem aí da rodovia 381, divisa de Sabará com Santa Luzia. Evitem o local.